Olha, vamos aqui acompanhar o capitão Maneto, vamos lá. Cuidado! 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 Lá vai aí! Lá vai aí! Boa! Cuidado! Estou consigo! Vai lá! Vamos lá! Vamos lá! A arma sai aqui! Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê essa? Porra, 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 porra! Vai, 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 vai! Entra, entra! 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 Meu Deus! Ele que é perdido! Cuidado Cuidado com o policial aí Cuidado com o policial Olha Esse policial é um policial Eu vi Eu estava atrás de ti Eu estava atrás de ti Eu também Eu também Eu estava atrás de ti Eu também Está ferido Está ferido Vai parar aí Aqui, aqui Policial, entenda aí Ele está aqui Ele está com a arma Ele está com a arma Ele está com a arma Vai lá Lá vai Calma, calma, calma Ei Cuidado 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 Ele está com a arma de tiro aqui Falece de conforto aí Ele está com a arma de tiro Vai, vai Tiro Vai tiro Vai tiro Cuidado Cuidado Ele está pegando o tiro com a polícia Joaquim É muito tiro É muito tiro Muito tiro em cima da polícia Do policial Faz o seu momento A polícia É muito atorca de tiro O Alexandre Cocó saiu atirando O policial aqui E nós estamos atirando a nossa equipe O vacilo é inacreditável Joaquim Inacreditável Colonello negro Cuidado Muito tiro Sim Não Eu não sei Como ela pegou o machete O que é bonito É o meu tom